Você sabe que eu amo um blush cintilante, né? E quando eu testei o blush marmorizado da Nina Secrets, eu logo lembrei do Calm Blush da Mari Saad. Mas e aí, será que vale essa comparação? Bora conferir? Se você ainda não me conhece, muito prazer! Meu nome é Camila, tô aqui no YouTube pra tirar todas as suas dúvidas sobre automaquiagem. Aproveita, se inscreve no canal, clica no sininho, ativa as notificações, assim você não perde nada do que acontece por aqui. Compartilha esse vídeo e capricha no like. O seu joinha é muito importante, vai ajudar demais na divulgação desse vídeo e no crescimento do canal. E se você quiser ficar ainda mais pertinho de mim, é só clicar aqui embaixo no botão de Seja Membro, que eu quero muito ter você fazendo parte do nosso clube de membros. E deixa eu te pedir só mais um favor? Comenta aqui embaixo pra mim se você tem ou o blush marmorizado da Inna Secrets ou o Calm Blush da Mari Saad. Se você acha que eles são parecidos, se você gosta também de blush cintilante, deixa aqui pra mim o seu comentário e vamos começar! Bom, vou falar primeiro do Calm Blush da Mari Saad, porque ele foi lançado primeiro. É esse blush aqui. Eu acho que foi um dos primeiros blushes cintilantes de linhas de blogueiras, se eu não tô enganada. Ele já é um blush mais antiguinho. Ele tem essa embalagem que ela é cartonada, mas ela tem um espelhinho. O meu tá até com o plastiquinho ainda, mas tem aqui o espelhinho, que eu sei que muita gente gosta. Então, apesar de ser a embalagem cartonada, tem o espelhinho. Então, é essa embalagem mais compacta. Traz uma alta pigmentação e também muita fixação. O acabamento é cintilante, como eu falei. Pode ser usado por todos os subtons de pele. Eu conheço pessoas que têm subtons de pele mais claros, assim como o meu, que se dão muito bem com esse blush. Até pessoas que têm subtons de pele mais escuros e que também gostam muito desse blush. Então, ele realmente é bem versátil. Tem uma longa duração. A textura é compacta. Tem um efeito bem marcante e esse tom que puxa mais pra um laranja, né? É um rosa com partículas mais alaranjadas e ele traz esse efeito aqui. É um produto cruelty-free, sem testes em animais. E a embalagem tem 6,5 gramas. E agora, já vou falar do blush marmorizado da Nina Secrets, que foi lançado mais recentemente. Ele já tem essa embalagem que é mais resistente. É uma embalagem que eu acho lindíssima pra mim. Se assemelha muito àqueles blushes da Kiko. Realmente gosto muito dessa embalagem. E ele também tem aqui o espelhinho. O meu tá com um plastiquinho, porque eu fico com dó de tirar. Mas é, sim, um espelhinho aqui. O legal é que o blush marmorizado, ele traz um acabamento mate e perolado em um único produto. Por isso que ele vai dar esse efeito mais marmorizado, mais cintilante. O resultado fica lindo na pele e ele tem uma textura bem fininha. Ele também permite a construção de camadas pra você deixar do jeito que você gosta. Desde um brilho mais suave até algo mais impactante. Também atende todos os subtons de pele. Quando você olha, né? Toma até um susto, porque ele puxa ali mais pra um coral. Mas, em mim, por exemplo, eu que tenho, né? A pele mais clarinha, eu acho que fica lindíssimo. Então, realmente, ele atende todo mundo. O legal é que ele vai descarregar a cor logo na primeira aplicação. A pigmentação é extrema e deixa um acabamento muito sofisticado. De verdade, a maquiagem fica linda com ele. E linha Nina Secrets também é cruelty-free, também sem testes em animais. Essa embalagem tem 9,6 gramas, então ela é maior do que a da Mari. Quando a gente olha assim, ó, até parece igual, né? Mas, quando a gente olha no que vem de produto, aí a gente tem uma diferença, ó. Porque se a gente faz isso aqui, tá vendo? Aí a gente consegue perceber que o da Nina vem, sim, mais produto. Aqui vem muito blush, né? E olhando assim, ó, até que as cores são, sim, né? Bem parecidas. Mas, vamos fazer um swatch pra ver se no swatch elas também são parecidas? Olha, na verdade, não são parecidas, né? O da Mari, ele é bem mais puxado ali pra um rosa, talvez. Laranja, bem intenso, tá vendo? Mas, eu gostei de saber que ele tá bom ainda porque ele tem bastante tempo, tinha bastante tempo que eu não usava. E ele é mais intenso, tá vendo? O da Nina tá aqui, ó. E ele é mais discreto e fica uma coisa mais puxada pro coral. Mas, vamos ver na pele, né? Desse lado de cá, ó, eu vou com o da Mari Saad e do lado de cá, eu vou com o da Nina Secrets. Bora ver se vai ficar parecido no rosto? Bom, eu deixei ele mais marcadinho mesmo, tá? Tá mais exagerado mesmo. Mas, era pra ver se ia ficar parecido. Lembrando que aqui, ó, no caso da Mari Saad, eu precisei de duas camadas, tá? Pra chegar ali num resultado que eu gosto mais. Eu gosto do blush bem marcado, tá? Eu gosto dele exagerado. Não tanto assim quanto ele tá hoje. Mas, eu gosto dele mais marcado. Na primeira camada, eu já achei que ele não tava trazendo mais a mesma pigmentação que eu lembrava. Pode ser porque ele já tá bem antiguinho. Deixa eu verificar aqui uma coisa. Se ele está válido ainda, não sigam esse meu exemplo, né? Mas, eu acho que tá ainda. Mas, ele já tá bem antiguinho, né? Então, pode ser que seja isso também. Mas, eu acho que no rosto, ó, acaba que fica, assim, parecido. Tô olhando até aqui no meu outro espelho, no menorzinho. E eu acho que tá parecido, sim. Eu acho que se eu não dissesse pra você que eu tô usando blushes diferentes, talvez você nem soubesse. Só que eu acho que o da Nina é mais fácil de esfumar. Trouxe o resultado que eu queria de uma forma mais fácil, com uma camada só. O da Mari, eu tive que ir ali fazendo. Mas, como nesse vídeo a gente tá procurando mesmo se eles são parecidos, parecidos, eu acho que eles são. Então, eu acho que tá justo aqui trazer um empate nesse teste de primeiras impressões. Vamos falar de preço agora. O da Mari, então, né? No momento que eu tô gravando esse vídeo, tá complicado, porque a gente ainda não sabe muito bem aí o que vai acontecer com a marca da Mari. Os produtos estão, assim, com um desconto, né? Em vários lugares. Tem gente achando que a marca vai sair da Oceane. Enfim, no site mesmo da Oceane, ele tá por R$75, o que eu achei, assim, estranho, porque ele não custava tudo isso. Mas, achei em alguns outros lugares também por R$39,00, por R$50,00 e pouco. Então, assim, tá oscilando bastante. Mas, você consegue achar por valores mais baixos, tá? Justamente por isso, porque, enfim. Alguma coisa vai acontecer aí com a marca da Mari. Mas, tá por essa média ali de R$39,00 até uns R$50,00. Não é R$75,00, não. Eu achei estranho quando eu vi. Já o da Nina, ele custa R$69,00 e R$99,00. Lembrando que aqui vem mais produto do que esse daqui. Se a gente for levar em conta só a questão de preço, o da Mari tá mais barato. Só que o da Nina vem mais produto, né? Até eu fiz aquela comparação ali mostrando o da Nina realmente vem muito produto aqui. E com uma camada só, eu consegui chegar ali no resultado que eu queria. Então, eu acho que tá justo dar um empate também. Porque, por mais que o da Mari seja mais barato em alguns lugares, o da Nina, ele tem um custo-benefício melhor do meu ponto de vista. Porque você vai usar menos produto pra chegar no resultado que você quer, né? Pelo menos pensando no meu uso. Então, eu acho que tá justo aqui dar um empate também. Eu falei R$69,99, mas é R$69,90, tá? Então, só corrigindo ali a questão dos centavos. Mas acho que tá justo, sim, um empate. E o que vai decidir hoje a nossa batalha é a durabilidade. Os dois prometem muita fixação, né? Longa duração. Então, eu vou passar o dia assim. Vou só gravar mais um videozinho aqui, bem rapidinho, né? Vou só dar uma iluminada na minha pele. Mas a gente vai ver qual dos dois vai segurar mais. Então, aguenta aí que daqui a pouquinho eu volto e te mostro. Tô de volta. Passou ali mais ou menos umas 6 horas e meia, 7 horas. Estou aqui de volta pra gente ver qual dos dois blushes segurou mais. Ó, desse lado de cá é o blush da Mari Saad. E do lado de cá é o blush da Nina. Ó, aqui acho que talvez esteja melhor. Blush da Mari e blush da Nina. Tô achando que o da Nina tá um pouquinho mais intenso e que o da Mari perdeu ali um pouco da intensidade. Tá vendo? Eu acho que olhando assim, o da Nina tá um pouquinho mais intenso. Os dois seguraram muito bem. Eu ainda tenho blush, né? Mas eu acho que o da Nina tá um pouquinho mais ali de pigmentação depois de todo esse tempo, né? Então, por esse único motivo eu vou dar o ponto pro blush da Nina. Mas acho que os dois são, sim, muito parecidos. E aí, quero muito saber o que você achou desse vídeo. Se você concorda comigo, deixa aqui pra mim o seu comentário. Lembra de se inscrever no canal, de clicar no sininho. Aproveita, clica também no botão de seja membro que eu tô te esperando no nosso clube de membros. E deixa seu like se você ainda não deixou porque ele me ajuda demais. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Até lá. Tchau.